O ex-presidente americano Donald Trump afirmou neste domingo que Deus evitou sua morte em uma tentativa de assassinato durante um comício de campanha na Pensilvânia no sábado e pediu aos americanos que permaneçam unidos. O republicano foi ferido em uma orelha durante um comício político para as eleições presidenciais de novembro. O magnata de 78 anos foi retirado do palanque com o rosto ensanguentado após um atirador abrir fogo durante o comício em Butler, na Pensilvânia. O autor dos tiros e um espectador do comício morreram e duas pessoas ficaram gravemente feridas. O FBI identificou o agressor como Thomas Matthew Crookes, de 20 anos. O presidente democrata Joe Biden, que enfrentará Trump em uma eleição altamente polarizada, pediu união e afirmou que não há lugar nos Estados Unidos para este tipo de violência. A Casa Branca informou que os dois políticos conversaram após o incidente. O Serviço Secreto Americano negou neste domingo boatos de que rejeitava proteção adicional a Trump. O ataque chocou o mundo e líderes do Reino Unido, Israel, França, Japão, Rússia, Turquia e Vaticano expressaram indignação. Os Estados Unidos têm um histórico de violência política e os presidentes, ex-presidentes e candidatos contam com medidas de segurança rigorosas. O atentado contra Trump pode mudar o cenário já incerto para as eleições de novembro.